Me esgota, me ouve, ou vai, vai fazendo a poste Rebola fumando um choço, eu vou gravar um vídeo seu Fudendo na lã de roubo, vai, vai fazendo a poste Rebola fumando um choço, eu vou gravar um vídeo seu Fudendo na lã de roubo, vai, vai fazendo a poste Rebola fumando um choço, eu vou gravar um vídeo seu Fudendo na lã de roubo, vai, vai fazendo a poste Acabou vazando aquele vidro, seu dentro do carro me mamando E me vacilei, acabou vazando aquele vidro, seu dentro do carro me mamando E me vacilei, acabou vazando aquele vidro, seu dentro do carro me mamando Os quatro cantos da favela só toca ele mesmo E derrete o cara Sou famosinha do Instagram, vê se me escuta